Fala, lasanheiro! Beleza? Esse vídeo aqui, ó, é uma dica pra você que vem de São Paulo, do Santa 13. Ele, que é só ele que quer falar nos vídeos agora. Então, você vem de São Paulo, do Santa 13, tá aí um lugar pra você fazer sua paradinha. Bora o Amazônia. Eu nunca parei aqui a primeira vez, né, Lipe? Quer ir pro chão, né? Mas me falaram que é muito bom. Então, você vai vir com a gente aqui conhecer. Aqui esse pastel. O pastel de pirarucu, que é o lombo do peixe, com banana da terra, uva, taça e azeitona. Nossa. Faltenha criana é o frango no molho de tucupi e jambu, que dá uma leve dormência na boca. Tucupi é o... Molho da mandioca brava. É aquela que tem que cozinhar várias vezes, porque senão ela é... Ela vai estar sendo venenosa, né? Mas ela já vem preparada, lá vem de longe. Tá, tá. Aí, as tortinhas de carne seca, com queijo com alho e purê de mandioca. Muito bom. Legal. Muito bom. E aquele suco lá que a gente provou... É, aissuma, cravo, canela, gengibre e suco de limão. Top. Show. Azenheiro. Top, hein? Você viu? A gente vai escolher agora o que que vai querer comer, irmão? Eu quero esse pastel aí. Quer pegar um de cada aqui? O pastel e o negócio de jambu? É. Ah, tá. Uma saudade. Saudade do... É. Ah, vai matar o outro. Vamos dar um rolê enquanto isso. Mostrar o espaço pra você, lasanha. Olha que lugar bonito. Olha. Os pássaros. Você mostrou o esquilo pra ele? Esquilo? Cadê? Ah, olha só, bebê. O Lipe. Olha o esquilinho. A gente nem viu. Pulou. Eu achei que era aqueles macaquinhos que a gente vê bastante, né? Mas esquilinho é difícil de ver. Olá, bebê. Esquilinho. Chama a mamãe. Chama a mamãe. Bebê aqui, tá? Olha o bebê aqui. Olha que legal isso aqui, lasanheira. Tá conosco. É o esquilinho do... Da Era do Gelo. Vai pro chão, bebê. Vai bagunçar. Vai bagunçar. Vai bagunçar, barrigudo. Olha a barriga de fora, meu. Olha lá, lasanheira. Que lugar bacana. Um paisagismo bonito. Legal pra criançada. Meu. Momentum podia investir mais no paisagismo, assim. Mais integrado, né? Esse cara só quer pôr palmeira e ficar arrancando a árvore lá, meu. Não tem sombra, não tem nada. Olha essa folha. Nossa, meu. Que top. Olha, não sei que árvore é essa. Olha a folha dessa árvore. Só não põe bananeira lá em casa, lasanheira. Porque dá muita cobra e aquela aranha armadeira também. Tomar cuidado. Mas senão teria muita... Teria um pé de banana, pelo menos, também. Que legal. Dá pra fazer pratos também com o coração da banana. Lola. Vem cá, Lola. Bem legal, né, lasanheira? Vou mostrar lá dentro agora. Olha, lasanheira, esse é mais adocicado. Esse aqui é mais apimentadinho. Ambos são uma delícia. E aqui é aquele suco lá. Com gengibre, gravo, canela e o suco de mandioca. Parece que você não fez. Não, não. Não, não. Isso aí, lasanheira. Você já sabe agora qual é a sua parada. Quando a gente estiver vindo de São Paulo. Quando a gente estiver na Raposo aqui. Ih, lasanheira. Pior que eu não sei o... O quilômetro da Raposo que é. Mas, olha. Empório Amazônia. É só você pesquisar no Google aí. Aqui. Tá, que tá, hein. Beleza, lasanheira. Espero que você tenha curtido o vídeo. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito ainda. E deixar o seu like. Valeu!